Cinco dicas do que você fazer pra você ser uma top blogueira famosa. Dica número um, ser rica. Dica número dois. Dica número três. Dica número quatro. E a dica número cinco. Nunca compartilhe informações com ninguém. Olá meu povo, agora sou eu de verdade, né? Agora é Juliana mesmo, bagaceira, cabelo desarrumado, doida. Eu vim falar pra vocês, eu comecei com essa brincadeirinha porque são coisas que são muito polêmicas realmente no YouTube. Eu sei que infelizmente muita gente faz, mas não é o certo. Você deve estar se pensando, o que essa garota aí que tem 10 mil inscritos vai ficar falando pra mim sobre como fazer sucesso no YouTube? Não, eu não vou falar pra você como fazer sucesso no YouTube, até porque eu ainda não fiz, né? Não tem como eu falar pra você de uma coisa que eu não fiz. Então, eu vou ensinar pra vocês cinco coisas do que não fazer no YouTube. Porque pelo menos o que não fazer eu sei, né? Porque o que fazer, se eu soubesse, eu já tava, né, com 100 mil inscritos, já estaria abraçando minha plaquinha aqui. Mas o que fazer eu não sei. Mas o que não fazer, você pode ter certeza que eu sei. Então, vem comigo. Dica número 1, spam. Gente, pelo amor de Deus. Não seja aquela pessoa chata que enche o saco das pessoas. Você divulgar o seu canal, divulgar suas redes sociais, existem grupos de divulgação no Facebook pra isso. Você divulgar é super válido, porque se você não divulgar, como que as pessoas vão conhecer, né? Não faça SDV, não faça troco likes, não faça tudo isso. Eu confesso que uma vez na minha vida, eu já fiz no começo do canal, mas eu ainda vou falar num outro vídeo sobre isso. Porque eu acho que pra crescer, pra números, que as pessoas só estão interessadas em números hoje em dia, até é válido, mas tudo tem exceções, entre aspas, tudo tem um pormenor. Eu vou falar num outro vídeo sobre isso. Mas não seja aquela pessoa chata, spam, porque as pessoas vão lembrar de você, até se você crescer, tiver números absurdos, vão lembrar sempre de você como a chata do spam. Dica número 2, abrir mão da sua essência. Não faça isso jamais. Seja sempre a mesma. Mas não seja aquela pessoa que é cópia de outro youtuber, porque tem espaço pra todo mundo, e você pode ser você mesma que você vai conquistar as pessoas. Eu tô dando o doido de cabeça pra vocês virando isso aqui, né, gente? Desculpa. É que eu não tô conseguindo acostumar com a cadeira que tem rodinha que vira. Então é isso, não seja Maria vai com as outras, tenha o seu estilo, o seu jeito, você pode seguir as tendências, os vídeos que estão na modinha, mas se ele tiver a ver com você, se você se identificar, e com certeza se você fizer do seu jeitinho. Dica número 3, ser egoísta. É ruim não só pro mundo de blogos, mas pra qualquer coisa da vida de vocês. Compartilhar é muito bom, só vai te trazer coisas boas. Dica boa é dica compartilhada. Se você pode ajudar o próximo, se você pode incentivar alguém, tirar uma dúvida de alguém, a pessoa tá fazendo uma coisa errada, você ajudar ao invés de criticar, você compartilhar os seus conhecimentos com alguém que tá interessado em aprender, é a melhor coisa do mundo. Então compartilha informações, não seja egoísta, como muitas pessoas são nesse mundo de YouTube. Dica número 3, soberba. Não deixe o sucesso subir a cabeça. Isso pode parecer besteira pra vocês, mas é o que mais tá acontecendo hoje em dia. Tem blogueiras que de 30, 40, 50 mil, que nem chegaram na placa dos 100 mil ainda, que pra mim, tipo, chegar na placa dos 100 mil já é top das galáxias, né? Mas tem blogueiras pequenas, digamos assim, pequena sou eu, um pouco maior do que eu, que estão se achando a última Coca-Cola do deserto. Tipo, não dão mais atenção pra leitoras como dava antigamente, não respondem comentários, ignoram, se acham melhores do que outras, não gravam vídeo com meninas pequenas porque acham que o canal delas tá super grande, elas não podem fazer isso. Então, por favor, continuem com humildade, soberba jamais. E a última dica, dica número 5, preguiça. Blogueira preguiçosa não vai a lugar nenhum no mundo. Bom, na verdade, a pessoa preguiçosa não anda, né, gente? Eu até fiz um vídeo de pessoas preguiçosas, que vocês podem ver nos cards aqui. A blogueira preguiçosa, ela não tem como crescer, por quê? Você tem que estudar, você tem que melhorar a sua edição, você tem que pesquisar sobre o conteúdo que você vai fazer, posts bacanas, informativos, não faça as coisas de qualquer jeito, não faça, ah, vou fazer desse jeito, as pessoas se quiserem que leiam. Não, se você quer crescer, se você quer ter destaque, se você quiser ser referência, você não pode ter preguiça. Você tem que se dedicar ao máximo dia e noite, noite e dia. Então, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal aqui e aqui e me acompanhar em todas as minhas redes sociais que tá escrito aqui embaixo, tá bom? Um beijo, não façam as merda que eu falei lá no começo do vídeo, tá? Sigam as instruções que um dia vocês alcançarão o sucesso e eu espero que eu também, né? Então é isso, um beijo, dê um like e até o próximo vídeo. Tchau!